FASER CONTAGENS CRONOMETRADAS Fazer contagens cronometradas durante 15 minutos usando a app Butterfly Count é a forma mais fácil e divertida de contribuir para os projetos de ciência cidadã Butterfly Monitoring Scheme e Ciências de Borboletas de Portugal em qualquer lugar. Depois de criar e entrar na sua conta pessoal, escolha o método de amostragem pré-definido no botão Menu e depois em App. Pode optar entre Contagem cronometrada para registar todos os indivíduos de diferentes espécies de borboletas observados durante 15 minutos ou Contagem de 15 minutos de uma espécie única usado para registar todos os indivíduos de uma única espécie de borboletas. Este método é especialmente recomendado para monitorizar populações de espécies raras ou ameaçadas. Importante! Se não tiver acesso à internet, não se preocupe. Pode fazer a contagem mesmo estando offline. Só precisa de ter ligação à internet quando carregar os dados finais da contagem. Assim que carregar no botão Mais e escolher o seu método de amostragem, o tempo começa a contar. Comecem também as contagens de borboletas. Desloque-se pela área a mostrar e registre as borboletas observadas dentro de um cubo imaginário de 5 metros de lado. Sempre que observar uma nova espécie carrega em adicionar, pode escrever o seu nome científico ou o nível taxonómico mais baixo que conseguir identificar. Cada vez que observar um novo indivíduo de uma espécie já introduzida, só tem de clicar no número à esquerda do seu nome. Carregando na seta à direita do nome, pode selecionar outras fases do ciclo de vida para além dos adultos que aparecem por defeito. Esta seta permite também associar comentários e fotografias à observação. Sempre que surge alguma dúvida na identificação, pode parar a contagem e consultar o guia disponibilizado na app com as principais espécies que ocorrem em Portugal. Pode também fotografar o indivíduo para a identificação posterior e editar ou adicionar registros às suas amostragens que ainda se encontrem pendentes. Isto é, antes de serem carregadas na plataforma. Acabou o tempo. A aplicação calcula automaticamente os 15 minutos e vibra quando nos estamos a aproximar do fim. Caso a app Butterfly Count tenha acesso à sua localização GPS e esta tenha estado ligada durante as contagens, o cálculo da área da amostragem será feito automaticamente. Caso contrário, terá de introduzir esta informação manualmente, desenhando o polígono no mapa. Os dados sobre a temperatura, nebulosidade e direção de velocidade do vento também serão preenchidos automaticamente, caso esteja ligado à internet. Se estiver offline, deverá preenchê-los em detalhes adicionais. Nesta secção pode ainda adicionar comentários, fotografias do local e indicar o número de pessoas que participaram na contagem. Verifique se todas as informações necessárias estão preenchidas. Enquanto a sua amostragem estiver pendente, ainda poderá editar algum registro, como o nome de uma espécie identificada posteriormente. Tudo certo? Pode finalmente carregar a sua amostragem. Atenção! Depois de carregada, só poderá ser editada através do website oficial do Butterfly Monitoring Scheme. Pode consultar todas as suas amostragens, tanto as carregadas como as pendentes, no botão Amostragem. Se pretender eliminar algum registro, seja uma amostragem ou uma espécie mal introduzida, deslize-o para a esquerda e apague-o. Os seus dados serão usados pelos projetos Butterfly Monitoring Scheme e censos de borboletas de Portugal na construção de indicadores e tendências populacionais das borboletas europeias. Com a sua ajuda, vamos finalmente responder à pergunta Será que as borboletas estão mesmo a desaparecer? Ajude-nos a perceber o que está a acontecer com as populações de borboletas em Portugal e na Europa e divirta-se! Para mais informações, consulte as instruções da app ou acede aos seguintes sites. Muito obrigada pela sua participação!